Olá a você, cliente e amigo do Guarani Auto Peças, que é proprietário de uma moto Garine ST150 ou a Garine GS150. E está aí com problemas no seu arranque, ou seu arranque deu problema, estragou, perdeu, o que foi? Está precisando do arranque para a moto Garine GS150, ST150, lugar certo no Guarani Auto Peças. Ficou interessado, entre em contato através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. É o WhatsApp do Guarani Auto Peças, o anúncio referente ao arranque de partida.